Olá pessoal, tudo bem? Você sabia que existem alguns pontos importantes a serem levados em conta na hora de escolher o seu reservatório térmico? A escolha do seu boiler deve ser feita considerando fatores como Tipo de aço inox usado na fabricação do tanque interno Tipo de isolamento térmico Garantia contra o defeito de fabricação Pressão de trabalho E certificação do Inmetro Escolher uma marca de confiança e analisar todas essas variáveis É fundamental para uma correta escolha do seu equipamento E neste vídeo te daremos algumas dicas de como fazer isso O reservatório térmico é cilíndrico e contém um tanque interno em aço inox Revestido por um isolante térmico e uma capa de acabamento Normalmente em alumínio Eles podem ser fabricados de tipo baixa pressão e alta pressão A economia é garantida e o conforto no banho é infinitamente superior a de um chuveiro elétrico Isso porque a vazão média no chuveiro elétrico gira em torno de 4 litros por minuto Enquanto a vazão na ducha do reservatório térmico de baixa pressão pode chegar a 12 litros por minuto Portanto além de economia é outro nível de conforto O reservatório térmico também pode ser fabricado como alta pressão Normalmente utilizados em sistemas pressurizados que além de economia garante ainda muito mais conforto Aqui é comum chegarmos a vazões médias de 25 litros por minuto e muita pressão Portanto é um verdadeiro banho de hotel 5 estrelas Vale lembrar que o reservatório de baixa pressão no mercado normalmente trabalha com pressão de trabalho de 5 mca Enquanto a linha Trópicos da Solis é projetado para 10 mca O mesmo vale para o reservatório térmico de alta pressão Onde o mercado trabalha com pressão de trabalho de 40 mca E a linha Meu Sol da Solis é projetado para 60 mca Muito mais pressão é sinal de muito mais durabilidade O tipo de aço inox especificado para a fabricação do cilindro interno do boiler Fará toda a diferença para a durabilidade do produto Dependendo das condições fisico-químicas da água utilizada Normalmente para o uso da água tratada na rede pública É comum o uso do aço inoxidável AIS-304 Que para esse tipo de aplicação tem uma boa durabilidade na maior parte das situações Em caso de uso de água proveniente de poço artesiano ou litoral de modo geral Recomenda-se no mínimo o uso do aço inoxidável AIS-316L Cuja resistência à corrosão é superior ao aço inoxidável AIS-304 Apesar disso é importante reforçar que a liga 316L não é imune à corrosão Apenas mais resistente Agora se na sua região tem um histórico de corrosão altamente agressivo Recomenda-se o uso do aço inox AIS-304 mais o revestimento WT Uma exclusividade da Solis Essa é a única solução do mercado que oferta a garantia de 5 anos contra a corrosão Independentemente o tipo da água e região onde o reservatório térmico será instalado Vale reforçar que é o isolamento térmico que garante a conservação da água quente No reservatório durante dias E disponível para o uso conforme o perfil de cada usuário Portanto quanto melhor for o tipo de isolamento térmico e maior a sua espessura Maior será a capacidade de conservação de calor do equipamento e sua eficiência térmica Na Solis trabalhamos com poliuretano expandido rígido em nossos reservatórios Ou simplesmente PU Este é atualmente o melhor material disponível no mercado para essa aplicação Além disso trabalhamos com as maiores espessuras de mercado Para reservatórios térmicos residenciais são até 30mm e para reservatórios de grande porte até 50mm Estes diferenciais dão garantia a certificação do Inmetro em todos os reservatórios térmicos da Solis E a condição de ser a única empresa do mercado a ter 100% dos seus reservatórios residenciais das linhas Trópicos e Meu Sol com selo Procel de eficiência energética Considerando todas essas dicas é importante que seja verificado Se a garantia contra defeito de fabricação do reservatório térmico Tem coerência com seus diferenciais de durabilidade e eficiência térmica Nas Solis nós nos preocupamos muito com isso Se oferecemos ao mercado os reservatórios térmicos com as maiores pressões de trabalho E as maiores eficiências térmicas É coerente e esperado que também oferecemos as maiores garantias contra defeito de fabricação Para os reservatórios de baixa pressão a garantia é até 10 anos Exceto no Norte e no Nordeste que são 5 Para os reservatórios térmicos de alta pressão a garantia é de 5 anos Ou seja, as maiores do mercado Portanto, conte com a Solis A única empresa a oferecer os 3 Ns Maior durabilidade, maior eficiência e maior garantia do mercado Vem para a Solis Gostou do conteúdo? Continue nos acompanhando em nossas redes sociais Para não perder nenhuma novidade sobre nossos produtos e serviços E se inscreva em nosso canal no Youtube Lá você encontra mais de 150 vídeos Com os mais diversos assuntos sobre energia solar Um grande abraço a todos e até a próxima!